Aí vai jogando? R$Oário do Mauá Pai, é mesmo maior espaço alem É mesmo? Eu sou o combate Vai lá joga! Vamos andar! Tensi uma bola também, sim Pensi uma bola também As vezes é o Loi do Mauá Vai ao vivo. Ferdas tudo aqui nos recanos, partindo para o Brasil Tudo o palco aqui no nosso canal. Direto do Pai do. E aí, você ganha bastante, ó, e aí, tá bem? Vai, vai, tá aí, ó. Vai! Aí, logo de maior cidade, bem! Acertei nem a última, porra! Tá bem, não, porra! Essa taquita aqui, né? Tá bom, né? Não, cara, né, tirou? É a primeira linha, hein... É a primeira linha, hein? É, aí, aí, pega, pega ai, né? É, aí, faz a palhação do分ário, tá aqui? A pessoa contradou, ó. É, isso é o melhor que você se chama. É, vai, vai! É, vai, vai... É, vai, vai! A gente tem a... A gente tem que vender um... A gente tem que vender um... Sim, beleza! Tá preso! Oi, devocadas, tá aqui... O dinheiro deu pra lá? Vermelho, aqui, a gente deu pra lá. Véssima, véssima... Teus... E aí? Não sei, ó... Se você tiver contato, te dar conta de vinte, coloquei a fila aqui... É, mas... ... não é, mas eu não poderia ver se você não dar conta de vinte. — É, porque não, sei lá... Não, eu posso dar conta de vinte. Ó, os canelinhas, as vinteias do botão? Não, todas não... Afeitsinho... É sucesso! 408, né? 408 aqui no Reino das Erras, ao lado do palédio! É! 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 Ficou Anda que LAUGH! Paty, a gente quase tomou milionária Quáaase! Será que acontece que? Você quase tomou milionária... Tá bom? Vai! Vai! Eu ganhei um pouco de mil. Só um mil. Pois sim! Tem que ter um pouco de mil. Ganhei por três cilindros. Não, nem eu com três cilindros. Ficaram uma panca. Ficaram uma panca. Ficaram de mil. Ele é um cara, ele é um cara. Ele é um cara, ele é um cara, ele é um desculpa de outro. Eu vou ficar de uma noite é massa. Aí é um covarde. O que vem com três? O que vem com três? Não é um cara a cor, tu vai morrer em nada. Eu não quero, ela está cacar. Só grantei em quanto ele está cachimrendo. É que ele já está cacolendo. Eu deixei sobre o meu lado dele. Ele é um cara e o meu queres. Na próxima é o cara. É uma velha! o meu filho o cara lê com o risco o meu filho ae o cara o que o cara 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 A gente vai ser feito. A gente vai dar uma fórdia. Vai dar uma fórdia. Vai dar uma fórdia. Esse fórdia aí. Agora foi uma loja. Más cacete de agulha. Deveu errado. Sai, sai. A morir, a morir, a morir, a morir é o moço. A morir, a morir, a morir, a morir, a morir. 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 A morir, a morir.